Eu posso passar aqui, tá suave Caralho, mano, que azar, véi Nossa terra é cheia de magia E vale a pena morrer por ela Nice, tá de boa, tá de boa O jogo é nosso Cês tão doente, cara Não tem como streamar da lã, cara Eu tava jogando off-stream, mas não tem como streamar, véi Tem um monte de gungung gritando lá Tem um monte de gente vendo por mim Não tem estrutura, cara Tá maluco, véi É Meu Deus, cara O que tá acontecendo, véi Caralho, isso é muito feio, cara Meu Deus, que que isso é um feio da porra, velho Todo mundo é muito ruim, mano E aí, seu merda Banirelli aí, horrível Tome esse pulo do Guilherme Riven, porra Pô, que saco, cara É porque tipo, mano Eu devia ter sabido Sabido existe? Eu devia ter saibu Caralho, como que fala, mano? Saibu Sou bedo, sou bedo Mano, eu devia ter sou bedo Como que chama? Caralho, que boceto Português é difícil, velho Cara, eu devia ter sou bedo, mano Cara, não é assim, tá ligado? É impossível ser assim, pô Não, pega a visão Eu devia ter sabido, tá ligado? Eu devia saber Cara achando que vai me kaitar, velho Tu tá doido, mano Eu sou o Gui, velho E aí? Não se lembro de nada Pô, ele morreu esse cara Pô, ele é script Não é possível isso, não é possível Não é possível, não é possível, cara Tipo, eu sei que eu sou ruim, tá ligado? Mas isso aqui não existe, não, mano Ah, sério? Cara, que isso, velho? Abra uma brecha E elas tomarão o reino todo Tá tudo bem, rapaziada O importante é, tipo, não tiltar, tá ligado? Bora Cara bom, velho Given é normal se sentir mais burro a cada minuto que assista sua live? Pois é Foi aí que o problema começou Aquela sorrência Aquela droga de sorriso E aí? É Eu vou vender o cronômetro Eu vou ser cutelo Aí vou direto o Baron Vou roubar o Baron Atrás pai me dá mó... Vou roubar o Baron 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 Vou roubar, vou roubar Se ele não ia ir na casa, se ele ia ir pra casa, viu? Eu pensei que tu ia...